Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus Onde é que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus Deus nos guarde em seu santo amor Onde é que nos achemos Junto aos santos nós venharemos Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor Ao Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome do Pai, Deus nos guarde em seu santo amor Amém. Amém.